Fala galera, beleza? Aqui é o Torres, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo Hoje a gente vai testar esse jogo que tá hypado aí, o Little Company E eu tô aqui com a galera, deixa eu só ver o negócio Tá me ouvindo agora? Não temos Ué, cadê o Pekin? Pekin sumiu Eu tô, eu tô em Alagoinha Ué? Cadê o Pekin? Estou em Alagoinha Aqui a gente já saiu Aqui ó Não, ué Cadê o seu? Onde eu tô? Estou em Alagoinha Mano Vem aqui dentro pra gente ver o manual aqui Olha aqui onde ele tá Mano Sim Você quer ler o manual ou o Torres, porque ele tá em inglês? Ah mano, precisa ler tudo aí o manual aí? Ah, não sei Aí a gente pode ver Bom, a gente viu só o básico que é escanear, né? Ó, escanear é o botão direito Aí você escaneia os objetos Aí vai aqui ó Se aparecer verde, é um objeto de interesse Amarelo, ele pode ser levado pra companhia como sucata E vermelho é biológico Beleza Bom Vamos, vamos Bora aí Vamos que vamos Autopiloto Ah, manual Pô, acho que dá pra gente ir embora Não dá não Eu acho que dá, né? Ah, vamos Vamos assim mesmo Ah, vai Vai assim mesmo Já joguei no chão, mano A gente já jogou até PZ, pô Jogou até PZ Vambora E o Pekin já tá Já sabe tudo do jogo Bora O Pekin é profissional Ficcional, né? Bora Já abriu, hein? Já Já abriu aqui Ó, o esquema é o seguinte Se a gente não bater a meta, a gente é despedido Ou seja, morto Ah, tá Que bom, cara Tá parecendo o trabalho Da hora, né? Então É mais um dia de trabalho normal É, mais um dia de trabalho normal Pega nada Bora Bora, vamos lá Então vamos lá Ó o Pekin Correndo lá na frente Mas é que ele morre Nossa, que É estranho, né? O visual dele Que lugar Vitoresco É, tá parecendo As ruas daqui de Franca No calor Ó o Pekin subindo Eu vou atrás do Pekin Pra conseguir subir, né? Aí, Ricardo Sobe aí Não, o Pekin ele some Deixa eu só Ele tá parecendo Sabe aqueles amigos na balada Que façam a vó ali e já volta Não, é o Pekin Pô, não tem Não tem nada Não dá pra tirar a música Não dá pra fazer nada Não, o menu de configuração dele É o melhor, né? Não tem nada Rapaz, cara Toma no cimento Bora Ó, você já jogou nesse mapa aqui Ó o Pekin Ou é a procedura A geração dele Não, ele se muta até no jogo Você tá vendo Ó, deu o eco, você viu? Alô Tô aqui Hoje que eu baixei Eu baixei ontem E a vó hoje eu tô jogando Quando eu joguei não, ainda Ó, o esquema é o seguinte A gente tem que achar Coisas pra voltar pra nave É isso O esquema é fazer de dinheiro É Capitalismo Bora Tem alguma coisa aqui já Vamos todo mundo junto No começo Só pra gente ver como é que é Nossa, esse buraco Eu acho que você cai embora Os riscos Pra ver as coisas Ó, o Pekin Tá com tranqueira na mão Aqui, ó Tem umas coisas aqui, cara A gente consegue se ver no mapa? Tem mapa? Esse aqui não tem mapa, não É totalmente baixo custo O jogo do Pekin Foi só um cara Nada que fez Eu vi o ó, Scan, Errino Aqui, aqui, aqui tem ó Aqui tem um monte de coisa Eu tô com uma pá na mão aqui Dá pra catar o cocô do gato aqui Essa parte Eu tô escaneando, mas não tô vendo nada É, eu acho que aqui nessa sala Não tem nada Na sala que eu fui só tinha essa pá que tá na minha mão Aqui não tem mais nada Ó, o esquema É a gente pegar E dropar tudo numa sala Aqui, assim, ó Pode dropar aqui fora Aí, fora? Bota Bota Cara, eu solto mesmo É Assassin's Creed agora? Esse trem? Rapaz Tem quem já pulou Quem é o primeiro? Ah, não Pulou não Ah, tem Quem é o primeiro? Nossa, tem que pular ali naquele negócio Nossa Nossa Ó, tem uma porta aqui, gente Quem é o meu? A porta Nossa Nossa, ainda bem que você viu a sua porta E é todo mundo ali Por acaso tem monstros nesse jogo? Tem Ai, não me deixa só Ai, que bom Ah, a gente tem que comprar a lanterna, né? É, aqui se a gente entrar Acho que a gente vai ser lascado Ah, não Aqui não tem nada Tem um negócio aqui no chão Uma chave Uma chave? É, dá o scanner aqui pra você ver Ah, não Eu peguei aqui Ó Peguei a chave Ah, dá pra gente levar até quatro itens Eu vi um negócio aqui Um olho É um olho de Tandera Um zóio de porco Ai, meu Deus do céu Corre, corre, corre Ai, meu Deus do céu Sai, sai, sai Tô vendo bosta nenhuma Meu Deus do céu Tô vendo nada aqui Meu Deus do céu Vai pra cá Ai, ai, ai Fecha a porta Fecha Vai pra cá, Tandem Fechei a porta Pronto Fechei a porta Não adianta não O bicho tá ali, ó O bicho tá do outro lado Não dá pra matar essa praga, não? A gente tá tudo aqui fora Dois cagãos Eu peguei aqui Olha lá, tem um outro Eu acho que só tem aqui Ih, olha aí Esse eu vi, né? Sai, sai correndo Sai correndo Sai pra fora Sai pra fora, sai pra fora, gente Será que já morreram? E agora, velho? O que eu faço, Batman? Vou escanear as paradas aqui fora E de que eu tô fazendo alguma coisa Opa Ai, ai, ai Ih, rapaz Ai, caraca Pegou Pegou alguém aqui, mano Pô, a galera morreu já, velho Meu Deus, cara Eu tô sozinho nessa Perrua, mano Meu Deus do céu Um morreu, cara Não sei quem que morreu ali O bicho tá pegando Morreu os dois, velho Logo Ai, filha da mãe Sai, 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 sai Ai, meu Deus do céu Corre, 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 Berg O que eu faço, meu Deus do céu Agora ferrou Vou subir aqui, mano Pô, cara Esse sacaninhou Morreu minha Morreu toda a galera Já, velho Tem alguma coisa aqui? Tem nada aqui? Aqui E aí, velho Pô Fico sozinho agora Nessa virosa Nesse mundo cheio de monstro Não dá pra ir Não dá pra ver nada Olha pra cá Mano, o que que é isso, cara? Oito da noite Velho Não consigo mais correr Ali dá pra entrar Vamos entrar ali Vou subir não, né? Sobe, meu filho Cara, eu não sei nem onde eu tô indo Não sei se é aqui mesmo que eu tenho que ir Errou, mano Ah, tem que voltar pra nave, mano Agora eu perguntei onde tá a nave Eu vou voltar pra nave Pera aí Eita porra Vi um negócio brilhando ali, mano Negócio brilhando Ai, caceta Onde eu tô indo aqui, meu Deus? Nossa Já foi Eu acho que deu ruim, né? Nossa, mano Eu caí a 1 Nossa Ó, quando eu for assim Quando eu morrer Aí pega os itens e volta pra nave Entendi É que a gente não sabia de nada Assim, não é? Nossa É quem falou que o scanner mostra onde tá a nave Pô, mas cê viu que os bichos mataram vocês e levaram o corpo de vocês embora, mano É, tava dançando isso no nosso corpo, ó Ó, a gente tem Ó, aqui tá a meta, ó É 130 mil que a gente tem que fazer A gente fez Zero E a gente tem dois dias Pra fazer Ou seja É o mesmo mapa? Vamos ser demitidos no primeiro Primeira semana de trabalho Bora Vamos, né? Cadê? Mas como que a gente vai matar aqueles bichos lá, véi? Então, a gente não mata A gente só foge Ah, que legal Oh, bebão New creature É A peste A gente tá na Eclipse E o OkD aqui não seja bom, né? É, achei que não deu certo, né? Bom, mas que jogo E jogo safado, mano O filme do Liquid, tipo Eclipse Mortal Ah, é, é É verdade Tem o Eclipse lá E não dá bom Bora Esse aqui só tem uma entrada Tem entrada É Porra, gente Mudou o prédio Ó, pegou Opa, achei uma coisa Achei um negócio Vou ver Vou ver Vou ver Vou ver Vou colocar pra fora Um, dois, 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 dois... Um, dois, dois, dois... aqui tem bicho aí tem mais uma parada que eu só vi gente passa e só vi gente passando aqui eu acho que a gente pode embora hein mas quanta coisa usando o scanner já tem 130 então vambora ô Luna já tem 130 já já tem? já vai então bora se tem bora vai bora vai desses bicho não mano, você é doido então vamos pegar as coisas embora como que pega mais de um item quando é o grande assim é só um ela aparece hands full aí a gente tem que levar e depois buscar aqui alguém tem que voltar já que você falou você fortificou cara você é pro primeiro assim sabe eita eita tem um espirodátilo ali ó viu que aparece aí o scanzinho? dá o scan e aparece a nave em tá corre meu Deus corre meu Deus e aí o que entra aqui meu Deus e aí 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 Tá, vou lá, já volto. Beleza. Se tem alguma coisa aqui, vai. Nossa, nossa, Pekin, tem um bicho até de cima. Tem um bicho muito grande aí, cara. Ah, é isso aí que eu tava escutando. Nossa, tem outro aqui. Nossa, meu Deus do céu, fecha. Sai daí, sai daí, sai daí. Fecha a porra. Caraca. Ai. Nossa, mano. Meu Deus do céu. O Pekin tá ferrado. Ele tá dentro da nave. O Pekin tá ferrado. Ó, não é que eu vou fechar. Ó, o Pekin vai ficar na... Dá um soco nele, cara. Ele vai dar de cara com o bicho. Eu vou ver. Eu sinto, cara. Ele vai dar de cara com o bicho. O bicho tá dentro da nave. Olha lá, o bicho saiu, o bicho saiu. Ai, olha lá. Meu Deus do céu. Ah, só falta ele conseguir. Ih, já era. Já era. Nossa. Ah, o bicho, se eu não me engano, se você anda abaixado, ele não vê. Ah. É que a gente tava correndo dentro da nave. Ai, ele vai conseguir. Olha esse Pekin, cara. Agora o bicho farinha. Nave de trem. Consegui, hein? Consegui, hein? Consegui, hein? Olha ali. Caramba, massacre aqui dentro. Massacre. Outro cheio de sangue era aqui. Meu Deus, cara. Ah, mas tá faltando gente aqui. Cadê um? Nesse aqui. É, um foi levado embora, né, cara? Não, tá os dois jogados lá. Um jogado do canto ali. Ah, eu tô no cantinho da vergonha ali. Rapaz. Ah, mas tá bom. Pelo menos completou. Olha lá, ó. Tiramos o C. Já passa de ano, já. Nossa, passou a vida aí. Ainda bem que eu fui... Eu fui lá, hein? Cara, se eu falar pra vocês que... Ó, a cota não computou aqui não, hein? Porque a gente tem que voltar pra... Pra base, pra companhia. Ah, é? Mas a gente já tem, não tem? Não, só que aí ele só compra no último dia. 100%. A gente falou agora, ele vai comprar baixo preço. Ah, tá. Então a gente vai ter que ir lá de novo, não? É, tem que descer de novo. Lá fora. Bom. Abre a porta aí. A gente vai estar de cara com um monte de bichos aqui. Mas não foi. É, tem que abrir aqui, ó. Tem que ir nesse arato. É bom. Aí. Eita, de noite. Ou não? Nossa, tem um sol muito louco. Sei lá. Ah, a gente foi em outra... Em outra... Em outro lugar agora. Ihhh. Fudeu então. Hazard Level B. Quer dizer que já ficou mais... Mais nervoso. Ó, mas cadê? Tem que descer aqui, não é? Não dá pra ver nada. Agora. Eu vou pular. E agora. Nossa, eu caí em 100C. Cadê o pé aqui? Pé aqui? É que já tá... Tô aqui. Não tô vendo vocês. A gente tá quieto é da nave. Não dá pra ver, cara. Nossa. Tá, eu achei vocês. E agora? E agora? Onde que... Onde que fica... Não faço nem ideia aí. Eu acho que é pra caixa não. Aqui é chip. Não. Home base. Home base. Home base é anora aqui. Ah. Cadê? Ixi. Eu já me perdi. Ah. Tá aqui. Achei o pé aqui. Cadê a torre ali? Eu tô do lado da nave. Espera aí. Tá aqui, ó. Tô aqui. Ah, achei, achei, achei. Que tal a gente vazar desse lugar aqui, hein? Eu acho que é melhor, hein, cara. Não dá pra ver nada, mano. Ah, então bora. Então vamos pra nave de novo. Cadê a nave agora? Aqui, ó. Achei. Eu rodei, eu rodei, eu rodei. E eu pensei que tava longe, a nave tava do mesmo canto. Bora. Vamos vender esse trem. Fecha. É. Volta aqui, cara. Dá. Dá não, pô. Tá parecendo o show do rapo. Esse foi o segundo dia, né? É. Deadline. O Pekin tá segurando uma coisa... Ó lá. O Pekin, o... É o Pekin. Cadê? Ele tá segurando alguma coisa invisível. Onde? Vamos ver aqui, ó. Abandonado, blá blá blá. Tem que ir pra companhia. Ó. Dominado por uma série de espécies. Tem que ir pra companhia, Lona. Tem que digitar no computador pra ir pra companhia. Cadê? Cadê? Aqui. Qual que é o meu animal favorito aqui, gente? Tá perguntando. Toque. 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 Estar? Acho que tem equipa... Não sei o que. Com companhia, eu acho. Deve ter no manual aqui. Tem. Moons. Store. Bestiário. Storage. Storage? Não. Rodders. Rodders. Monitor. Um discão. Esse negócio é grande. Ó. Não tem lugar pra ir pra falar não. Vem o manual aí. O manual deve ter alguma coisa assim. Tem um guardinha passando aí. Cadê? Cadê? Não, 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 não. Retiro. Scrapped. Excel. Scrapped. Rocha. Company. Ah. Tem que colocar a rota pro page da companhia localizado em 71 Gordion. Mas como que faz isso? Não fala como que faz? Será que não faz sozinho? Não. Tem que digitar a companhia. Tem que ir em algum lugar e digitar a companhia. Ah, tá. Já sei, já sei. Já entendi aqui. Já entendi. Tem que vir aqui no computador e digitar aquela lua lá que ele falou. 71 Gordion. Ó. E vai. Cadê? Ó. Company building. Ah. Info. Ah. Aí ó. Pronto. Foi. Deu certo aqui. Pronto. Aí. Me lembra do DOS. Tô mexendo as coisas no DOS isso aqui. Tá dando? Já foi? Já foi? Entendi. Ó. A gente tá aqui ó. Olha lá ó. Aí tem que tá aqui ó. 71 Gordion. Entendi. Que aí é a companhia. Acho que a gente já chegou. Bora. Agora acho que a gente tem que levar as coisas pra vender. ali. Ahn. Beleza. Ali ó. Aqui ó. Lá. Pronto. É só pegar e colocar aí. Isso. Aí. Eu tenho um bar da nave. Eu tô preso. Devar esse último. Ó. Tem uma pá aqui dentro. Aqui ó. Dá uma pá ó. Ó. Tem um modo que dá porrada nas pessoas. Eu só não sei como que é. Já foi tudo ó. Foi. Ó. Já. Não fica na frente não. Beleza. Caramba. E aí. E agora. Oh. 151 hein. Aí sim hein. E aí. E aí. Tchau. 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 Tchau.